Fala meus amigos, tudo joia com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal E hoje eu venho falar desse produto aqui, ó, iPhone 13 Pro Max O melhor iPhone que tem no momento e estou decepcionado com ele Após um dia de uso, eu já quero vender, já quero me livrar E sim, iPhone trava e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, tá? Gente, antes de eu explicar pra vocês o que aconteceu, deixa eu voltar do início, tá? Eu tenho esse Galaxy A71 aqui, que ele me atende muito bem, né? Como vocês sabem, eu vendo videogames na internet e também sou youtuber, né? Então eu preciso de um celular potente, tem muitos contatos aqui Tem 30 mil contatos mais ou menos aqui no meu WhatsApp, tá? E aí ele sempre travava, né? Sempre travava e eu sempre ouvi falar Ah, compra uma Apple, compra um iPhone, compra isso, compra aquilo que ele nunca trava E o pessoal só me zoando só do Android, né? Aí eu falei, então beleza, juntei dinheiro e tal Aí comprei esse iPhone 13 Pro Max de 256 GB, tá? Aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó iPhone 13 Pro Max, 256 GB Pra poder resolver o problema, né? De travamento e tudo mais Porém, gente, o iPhone é a mesma coisa, tá? É só status, ó Esse é o iPhone mais poderoso, mais potente que a gente tem no momento, né? É o melhor iPhone, o melhor celular que tem é esse aqui Badalado, todo mundo fala, poxa É o melhor que tem Beleza, comprei e falei, ah Agora acho que eu vou resolver todos os meus problemas, hein? Deixa eu desbloquear ele aqui Pronto Falei, pronto, agora eu vou resolver todos os meus problemas de travamento Não vai ter mais, né? É fluido, como o pessoal fala Porém, gente, comigo eu não tive sorte A mesma coisa Usa aqui o WhatsApp Business Né? E, ó, já tá travando Já está travando Eu vou deixar assim longe, né? Pra não expor as fotos dos meus clientes aí, ó Mas, gente, ó Travado, sei lá, travado Aí você vai colocar qualquer outra coisa aqui, ó Deixa eu pôr aqui uma outra rede social Facebook 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 abre de boa, né? Instagram de boa também Porém, gente Aqui tá atualizando, né? Porém, o WhatsApp que eu uso é o WhatsApp Business Né? Como eu tenho muitos contatos, faço vendas Ó Travado, travadíssimo Aí deixa eu dar um ar Ó, pra vocês verem aqui, ó É, colocar aqui, abrir mais outros aqui, ó Pra vocês verem Instagram Instagram de boa também, ó Porém, pra mim Não serviu Pra mim É... Ficou a mesma coisa do Android Porém, com uma Diferença, né? O Android Que esse daqui custou Menos de Dois mil reais E esse daqui, né? Hoje em dia, em algumas lojas Custa Doze mil reais Né? Bem complicado Agora ele deu uma destravada Ó, mas mesmo assim Deixa eu tentar abrir aqui um grupo Ó, abriu Tá Porém, né? Como vocês viram aí, ó Ele dá aquela travada Monstra aqui No aplicativo que eu mais uso Que é o WhatsApp Business Né? Não sei se é um problema do aplicativo Mas tá aí, ó Pra quem disse que iPhone não travava Trava sim, gente Aí eu vou colocar aqui um status Por exemplo Ó Aperta aqui, ó E não vai, ó Vamos lá Deixa eu dar um foco aqui Ó Travado, travado, travado Tá chegando aqui As notificações As mensagens Ah, agora tá no status Beleza Não tava ainda Acho que tava no status agora Porém aqui, ó Vamos lá Vamos tentar abrir De novo Abriu Quando eu vou colocar algum status aqui, ó Vou lá Status Vou pôr qualquer coisa aqui, ó Vamos lá Pôr o jogo de Play 3, ó Aqui eu Vendo os joguinhos de Playstation 3, ó Vamos lá Aí Tá aqui, ó Status Enviando Normal Igual é no Android, né? Enquanto tá isso aí, ó Beleza Vamos tentar clicar aqui numa Ó Vou tentar clicar em alguma coisa Não vai, ó Aí, ó Travou Travou de vez, ó Ó Travou E aí você consegue, né? Sair do aplicativo aqui Ah, pra quem fala Poxa, mas esse Esse celular aí Ele não é original Ele é original sim, gente Ele é original assim, ó Ele tem a Siri Entendeu? Vamos lá E aí, Siri Aí, ó Só os Androids Os Androids não Desculpa Os iOS originais, né? Os iPhones originais Tem a Siri Como vocês viram Aquela aparecendo E aí, Siri Toca uma música Eita Deixa eu tirar daqui Não quero que meu vídeo tome strike, né? Bom, vamos lá Ah, tem mais coisa aqui também Eu esqueci onde que veio Cadê? Sobre Bom, eu ia colocar aqui sobre Mas vai aparecer O As coisas, né? Do celular aí É perigoso Compartilhar isso na internet Bom, gente Mas tá aí, ó Um dia De uso E eu Já odiei Já Eu sou um usuário, né? Que sempre Teve Android Acho muito bom Sempre achava uma besteira Gastar Uma fortuna Em celulares da Apple E aí Eu sempre estive certo, né? Uma besteira mesmo É só status Pra mim Foi essa A minha experiência Foi só status mesmo Isso daqui Pra mim não serve de nada O Android é infinitamente melhor Que ele tem o mesmo travamento Aqui no aplicativo Nesse aplicativo Porém Ele é muito mais barato, né? Muito mais barato Eu gosto bem mais Do sistema dele Ó Deixa eu desbloquear aqui, ó Ó Fluidinho também O WhatsApp aqui Não tá funcionando mais Que daqui Eu já vim pra Pra esse celular, né? Então não dá pra mostrar aí O WhatsApp Bom, deixa eu desbloquear ele aqui Pera aí Aí Bom, mais uma vez aí, ó Ó WhatsApp travado Deixa eu tentar aqui abrir Agora abriu aqui alguém, ó E vamos para o status Status foi enviado Aí beleza Aí agora ele dá uma destravada Então pode ser que seja coisa do aplicativo Pode Mas assim Cadê aquela fama do iPhone Que não trava aí, ó Cadê aquela fama? Não deveria travar, né? Visto que a gente gasta aí Investe às vezes É... Mais de 10 mil reais Num aparelho desse aqui, cara Pra poder ser É... Inferior que um Android Custa aí uns... Um top de linha Vamos dizer aí que uns 5 mil reais Né? Metade do preço Tá aí, ó O bicho é bonito, é Mas... Pra mim não foi funcional E em um dia Eu já desisti já E tô querendo vender, gente Né? Na verdade eu já vou vender Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse daí, ó Minha decepção com o produto, né? Infelizmente É... Não é aquilo que dizem aí Ah... Apple não trava Trava sim Ó, também tive que investir ainda mais 160 reais Num... Num carregador original Que você compra o celular Paga uma fortuna E não vem carregador É brincadeira uma coisa dessa? Bom, gente Então o vídeo de hoje foi esse Ó, lembrando que toda quinta-feira Tem as lives de venda, tá, gente? Muita gente aí participa E acaba adquirindo aí os seus itens aí É... De uma maneira mais barata E ali na hora, ali na live A gente faz as brincadeiras e tudo mais É bem divertido Então convido vocês Toda quinta-feira Às 8h30 da noite Participar das lives de venda Que acontece aqui no canal, tá, joia? E siga também nas outras redes sociais, gente Valeu Um forte abraço E precisando de crescer a coleção WhatsApp e Instagram Tá aí na descrição Valeu, gente